Olá gente, estou de volta, trazendo mais uma música em destaque para você. Essa música é do LP de 1987. Pra você, Princesa! Princesa, o meu amor, eu preciso tanto te entregar. Princesa, vem por favor, pois eu vivo sempre a te esperar. Meu lindo sonho tenho que realizar, me casar contigo e pra sempre te adorar. Mas que beleza, mas que beleza, que é você, minha princesa. Mas que beleza, mas que beleza, que é você, minha princesa. Princesa, o meu amor, eu preciso tanto te entregar. Princesa, vem por favor, pois eu vivo sempre a te esperar. O meu lindo sonho tenho que realizar, me casar contigo e pra sempre te adorar. Mas que beleza, mas que beleza, que é você, minha princesa. Princesa, o meu amor, eu preciso tanto te entregar. Princesa, vem por favor, pois eu vivo sempre a te esperar. Princesa, o meu amor, eu preciso tanto te entregar. É isso aí! Grande sucesso de 87 pra você! Valeu! Até a próxima! E até a próxima! E aí Obrigado.